Joga do meu pé, quantas vezes eu já não recusei? Jamais! Por que não? Eu não sou nenhum demônio. Se puder me vencer, eu desisto de você. Vamos resolver na pista. É a forma mais justa. Sentir firmeza. Alguns momentos depois... 14 metros. Aí, posso jogar do jeito que eu quiser? Nem vou marcar falta. Jogue como quiser. Não está bom, então. Eu queria mostrar minha seriedade e escolher uma coisa que não fosse sua especialidade. Então... 10, 30 metros. Isso! Escula a cheia! Os quatro. Tchau, treinador. Eu tenho que meter o pé. Sinta a pressão, neném. Um objeto amaldiçoado. Ei, você! Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do meu. Parece que ele consegue correr 50 metros em 3 segundos. Quê? Troca! Ele vai engolir ela junto com o outro objeto amaldiçoado. Pra mim, você teve uma boa morte sim, vô. Eu tenho certeza! É isso, vô. Eu já sei! Tem um jeito de salvar todo mundo. Só preciso de energia amaldiçoada, hein, Fushiguro? Não come. Não faz isso! Ele vai morrer, com certeza. Mas tem uma chance. Uma chance em um milhão. E aí, você a encontrou? Foi mal. É que eu comi. Sério? Interessante. Tá misturado em você. Notou alguma coisa estranha? Nada de especial. Consegue trocar com o Sukuna? Acho que eu consigo, sim. Então, me dá 10 segundos. Passando 10 segundos, você volta. Mas eu... Fica tranquilo. Eu sou o mais forte aqui. Caraca. Porra! Megumi, segura aí. O que é isso? Uma conha. A especialidade de Sentai é mó gostosa. Eu vou comer no trem-bala de volta pra casa. Sim, sim! Koukou é muito melhor que outros presentes. Hum! Olá! O chantilly dentro é uma delícia. Especialmente... Como o meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Ele é ridiculamente rápido. Não, não é isso. Não, não é isso. Até que eu levo o jeito, né? Francamente, vocês sempre dão trabalho, não importa a era. Malditos feiticeiros de jiu-jutsu! Apesar de que não faz a menor diferença pra mim. Sete, oito, nove... Já deve estar na hora. Pinal de contas. Que Deus! Que Deus! Que Deus! Queria ver essa ura. Pelo menos só mais uma vez. Ué, eu errei. Ai, 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 ai. Você tá... Foi tranquilo? Eu tô chocado. Consegue mesmo controlar ele. Mas ele é meio irritante, né? Eu fico ouvindo a voz dele aqui. É um milagre a coisa parar por aí. Não, não. O que você fez? Não conte ele. Ele vai fugir. Não vou deixar. Quitadori. Me dá aquele braço. Eu exorcizo. Espera. Um boneco de palha. Que medo. Feitiço do boneco. Resonância! Esse moleque é um grande pé no saco. Só pode tá zoando com a minha cara. Aguenta um pouquinho. Eu tô pensando aqui. Como eu posso fazer o garoto se arrepender do que fez? É isso aqui. Vou reverter a situação contra eles. Doze segundos depois... Ei, vamos matar uns moleques. Idiota. Caramba, eu fiz crescer o trabalho. Não se empolgue demais. Vai esquentar o lugar. Olá, senhor. Já decidiu o seu pedido? Gostaria que você não causasse tanta balbúrdia. Mas isso não é nada. Doze segundos depois... Geto, quantos dedos do Sukuna equivarem a minha força? Em torno de uns oito ou nove dedos, eu acho. É o bastante. Me dê o Goku Monkyo. Vou adicioná-lo à minha coleção. Em troca, o Satoru Gojo será incinerado. Goku! Quando você for de uma bolsa! Não vou adicionar. Obrigado.